Bomba do C10 Oficial E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Balação, assim, errou No canto reservado pra gente se amar E esse amor não vai ter fim A hora que joga no seu corpo é viajar no céu Veio a sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim A hora que joga no seu corpo é viajar no céu Veio a sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim P overlapia no seu corpo é viajar no céu Veio a sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tô, 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 toga no seu corpo, é vinha já no céu E a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar, e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, 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 vem me amar, e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Bota a piseira, bota a braçã Arraia pra paredão Dá o pleito, meu compadre Bota pra bater no paredão E ó, pãozinho da cachoeira Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje Oh, 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 oh E já não é mais Aquela mesma Da tia lenda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oi, 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 oi É do meu reito Oh, não tem reito, não É do meu reito Rabo dos paredão Bota a piseira Oh, é do meu reito Oh, não tem reito, não É do meu reito Oh, não tem reito, não Bota a piseira Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje Oh, oh, oh Oh, oh, oh E já não é mais Aquela mesma Da tia lenda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oi, 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 oi É do meu reito Oh, não tem reito, não Oh, é do meu reito Rabo dos paredão Bota a piseira Oh, é do meu reito Oh, não tem reito, não É do meu reito Oh, não tem reito, não Balançando, balançando Oh, e a pauzinha É minha irmã Bota a piseira Bota a pressão Arraia pra paredão Volume 2 Oh, e a pauzinha Arraia pra paredão É minha irmã Bota a piseira Bota a pressão Volume 2 Dá o play Chão Yeah Oh, e a pauzinha Arraia pra paredão É minha irmã Bota a pressão Bota a piseira Rramando o bichão Tá entrou no cincão Ai, meu Deus do céu E a pauzinha Bota a piseira Bota a piseira E a pauzinha Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito Eu sinto muito A sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu beijo E vem matar um belezinho, tirar essa dor de dentro do meu coração Eita negócio bom meu irmão, e é pãozinho Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Tu-tu-tu-tu-tu-tu Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu beijo E vem matar um belezinho, tirar essa dor de dentro do meu coração Eita negócio bom meu irmão, e é pãozinho Eita negócio bom meu irmão, e é pãozinho Eita negócio bom meu irmão, e é pãozinho Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer Fique esperando você Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer Fique esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Corre lá Arraia pra paredão O volume 2 Bota pra bater No paredão Meu compadre Eita forrazinha Com minha irmã O volume 2 Eita forrazinha Em lembrou Meu compadre Eita forrazinha Eita forrazinha Eita for coincidence Longe de você, eu já não sei o que fazer Por onde andei, eu não consigo acreditar Longe de você, meus dias já não tem calor Já não tem amor, a minha vida é escuridão Já não posso ver o sol nascer, e eu lembro do teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo, pra com você acordar Sonhei, no sonho vi você voltar Quero um sonho bom, não consigo acreditar Longe de você, minha vida é solidão Ela falou, quem sabe um dia vai voltar Eu te peço, volte logo, se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo, eu não mereço sofrer Eu só te peço, volte logo, se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo, eu não fiz por merecer Eu só te peço, volte logo, se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo, eu não mereço sofrer Eu só te peço, volte logo, se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo, eu não fiz por merecer Sozinho eu fiz papel de bobo, eu não 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 fiz papel Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade Fazendo de tudo pra não te perder E o bem querido, que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de tudo abaixando E o que eu preciso eu acho em você E só logo que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Eu quero provar o seu bem E matar minha sede e ficar junto aqui Não me venha com palavras Com frases amagas, qualquer coisa assim Por que seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Por que seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade Fazendo de tudo pra não te perder E o bem querido, que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de tudo abaixando E o que eu preciso eu acho em você E só logo que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Eu quero provar o seu bem E matar minha sede e ficar junto aqui Não me venha com palavras Com frases amagas, qualquer coisa assim Por que seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Por que seu olhar não mente Por que seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Por que seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Eita, safone Tem que respeitar, meu amor, vai ficar boa Vamos embora, sonhão, eu vou tá numa sonhão do mundo Vamos embora, aquele jeito, e a pãozinha do cachoeira Simbora minha paraíba, porra Essa aqui é das antigas, meu irmão Eita, que será bom demais Ai, meu Deus do céu Nostalgia pura, sonhão Bateu, arranhava paredão Isso, rapaz Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela falou, o quê? Só dança, se for um lambadão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou, o quê? Só dança, se for um lambadão No toque, toque, DJ Toque, quer sair, não dá com nada Toque pra nós, se for um lambadão Toque, toque, DJ E toque, quer sair, não dá com nada E toque pra nós, toque pra mim, não dá com nada E tem negócio, pão da mulher E a pãozinha, arraia pra paredão Bota pra assim, ei, não dá com nada Dança, se for um lambadão Dança, se for um lambadão Dança, se for um lambadão E a Gabi, crescendo a maçoada Ela falou, o quê? Só dança, se for um lambadão Toque, toque, DJ E toque, quer sair, não dá com nada Toque pra nós, toque pra mim, não dá com nada E esse toque pra nós, toque pra mim, não dá com nada E a pãozinha, toque, toque, DJ E toque, quer sair, não dá com nada E toque pra nós, toque pra mim, não dá com nada E tem negócio, pão da mulher Banda Estilos, essa das antiga É bom demais, meu irmão Pra gente recordar o Sanjão As quadrilhas de Julina E tem negócio, pão Saudade da minha cartureira, meu Zé Pinheiro Minha Zona Lé Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Não tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre E as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Amor de rapariga não engana É uma coisa que eu não sei É uma coisa que eu não sei É uma coisa que eu não sei Amor de rapariga não engana Eu sei que agora eu não sei Não tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Forra de ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela me deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Cabaré que eu não mando eu vejo meu irmão Moleco frescura eu deixo Essa é pra gente tomar cachaça, lembrar do passado Amor de rapariga é o maior que tem Eita, minha irmã, arraia pra paredão Bora se bora pro parceiro, arraia pra essa rodada Oh, gostosa, lá para não arraixar Você pede que eu te dou, lá para não arraixar E aí, tá gostoso, lá para não arraixar Ô, maguitão, 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 maguitão Passou, passou, arraia pra paredão, meu irmão Ô, meu parceiro aí, essa rodada Eu sei das antigas, minha irmã Bora pra paredão, é pra paredão, assim Ô Pessoa, menina linda, danada, enlouqueceu A macharada ficou louca quando ela apareceu Sorriso envolvente, riquinho sensual E pra acabar de completar, me deu mole no final Juro, não acreditava no que estava acontecendo Fui direto no assunto e não podia acreditar Chegou no meu ouvido e começou a falar Vai, vai, galeguinha, chama, chama, chama Vai, da tapinha na botinha, vai Eu sou sua cachorrinha, vai Fico muito assim, anda, seu pedido, você me dá lá Vai, da tapinha na botinha, vai Eu sou sua cachorrinha, vai Fico muito assim, anda, seu pedido, você me dá lá E pessoa, menina linda, danada, enlouqueceu A macharada ficou louca quando ela apareceu Sorriso envolvente, riquinho sensual Pra acabar de completar, me deu mole no final Juro, não acreditava no que estava acontecendo Sorria, me olhava e o clima foi crescendo E aí, vamo lá, cheguei no final Cheguei no vidinho dela e pedi Ela ficou passando mal Vai, da tapinha na botinha, vai Eu sou sua cachorrinha, vai Fico muito assim, anda, seu pedido, você me dá lá Vai, da tapinha na botinha, vai Eu sou sua cachorrinha, vai Fico muito assim, anda, seu pedido, você me dá lá Fico muito assim, anda, seu pedido, você me dá lá Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu eu Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Vai, vô! Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tempo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Ela é quem te pega ela Eu parti pra vibe Atrás da novinha Eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que no vacilo Engravidei a novinha E nem os pais dela Não sabia ainda Que a culpa não é minha É sua Não tive culpa, amor Não tive culpa E dele quem botou no PPK sem camisinha 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 Pãozinho, irmão, arraial paparidão Eita, compadre, simbolo, rabo do bichão Bota a piseira, bota a abração Ó o B2, arraial paparidão Eu parti pra live, atrás da novinha Eu tava loucão, esqueci a camisinha Só que no vacilo, engravidei a novinha E nem os pais dela não sabia ainda A culpa não é minha A culpa é sua Fui dele quem botou na PPC sem camisinha 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 Bota a piseira, bota a abração Arraia pra parede, meu irmão Volta o bidô, ramada o bichão Estourou de novo, meu irmão Chama, meu compadre Eita, meu irmão Bota o pizinho, bota o braço E ela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada, só pé de botada Vai pra revoar e não faz cena Diferenciada, na sua sentada Quando solta o bicho, para, caça, muda a armar Ela só quer se envolver com os caras do movimento Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento é nossa crescente dentro Zero sentimento é nossa crescente dentro Hoje ela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá vivendo mais pra frente Uma cachorrada, só pé de botada Vai pra revoar e não faz cena Diferenciada, na sua sentada Quando solta o bicho, para, caça, muda a armar Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento Ela só quer se envolver com os caras do movimento Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Zero sentimento, ela só quer ser de dentro Vai, vai, balancel Já posso pegar cachoeira pra patrão Já posso pegar o cara do paredão Isso é o homem dos teclados Ele achou vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais um de mim autorinho, viu? Quero deixar aqui também um alôzão pro meu parceiro MP Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo alôzão pro meu parceiro Cláudio do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Desde que escutei o que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escutei o que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama no piseiro, papai E essa música é mais uma de autoria Na banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina No meio da vaquejada Ela é fruto da rosa Encarar qualquer parada Derruba, boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo Emporcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina No meio da vaquejada Ela é fruto da rosa Encarar qualquer parada Derruba, boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo Eu encostei do lado dela E começou o desafio De conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanagem do forró Chama no brinzei Bora balançar meu povo E essa música É de minha autoria E aqui vai meu abraço Especial A meu parceiro Berto Ribeiro E forró Sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana Beijo sacana Beijo sacana Alô Berto Ribeiro Forró Sustenido Aquilo abraço meu patrão E quando fala mal de mim E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Porró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando chego no porró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o Andinho Quando chego no porró A mulherada cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou o Andinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil, forró beijo sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil, forró beijo sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, perto do ribeiro, forró sustentido Aqui vai o abraço, dá um beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total